Você viu a hora que eu falei coelhinho, ele saiu pulando, correndo. Acho que ele está com trauma de mim. Coelhinho! Ló que sonho, meu Deus. Coelhinho! 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 Ei, lindeza! O que você vem correndo assim? Ah, você já sabe que tem comida, né? É, amor. Eu acho que eu vou lá pegar um pouquinho de alface para eles. Só para... porque ele ficou muito feliz de ver a gente. Então, vai. Ei, lindo! Deixa a Flávia entrar aí. Deixa. Não, sai não, sai não, sai não, sai não. Deixa que a Flávia entrar. Vamos cuidar de você, amor? Não, sai 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 não Olha o que eu trouxe pra você Ó, ó, ó O outro lambendo a patinha Olha lá, que gracinha, gente Igual um cachorrinho Olha ali, Flá Aqui, ó Aqui, ó Ai, olha lá, gente Que lindo Igual um cachorrinho Pesquinho pra você Olha pra lá Olha pra lá E aí, vai se escutando. Aqui. Tom. O outro lá tá querendo. Olha lá, gente. Ele chegou perto. Até o arisco chega perto. Bonitinho. Demais. Aí fecha até o olhinho pra comer. O outro vai correndo. Aqui, ó. Bonitinho. Ah, já, já vai. Já vai me tirar aí. Cuidado que tá bom. Eu não vou colocar essa aqui demais. Gente, aí eu jogando errado. Não precisa não. Tô de boa aqui. Tia Elisa, minha filha. Acho que é saco. Era o limpo. Quê? Acho que é saco. Era o limpo. Você jogou no limpo? Ai, meu Deus. É agora. Ó. Aqui, ó. Agora tem que pegar mais. Onde que tá esse negócio? Elisa. Mas tinha pouquinho. Tinha bem pouquinho. Ainda bem. Deixa eu ir lá pegar. Vamos dar licencinha pra eu poder limpar? Não. Acabou agora. Espera. Acabou. Chega de comer. Ai, deixa eu limpar aqui. Comeram tudo a ração. Gente, eles tão voando em cima da minha mão. Tá. Acabou agora. Vamos lá. Vamos lá. Mas tá? Tá. Olha lá em cima. Não, mas ela não tá mais. Não dá pra comer, tá seca. Tenha certeza que vai nascer uma planta... Comidinha tá na mesa, pessoal. Esse aqui é o sujo, né? Olha o limpo. Deixa eu ver. Esse é o limpo. Não, é o sujo. Tem... Tem fezes ali. Não, esse aí é o limpo. Esse aqui não é limpo, não. Esse aqui é o limpo. Tá vendo bosta aí? Eu tenho mais. Eu não vejo bosta aqui. Não tem mais. Não, tem não. Esse aqui é limpo. Esse aqui é limpo. Vamos conferir. Foda que tá meio úvido esse aqui, parece. Não, eu acho que esse aqui que é o limpo. Espera aí, gente. É um dos que tem mais. Esse aqui é o limpo. Olha só a cor dele, ó. Esse aqui tá mais clarinho, ó. Não é? Não. Esse aí é o sujo. Esse tem cocô, né? Tá, vou meter a mão nesse trem aqui pra ver se... Não, ela já fez, Angelice. Não tem nada, né? Não tem nada. É o limpo esse. Ô, Angelice, vê se não parece. Ô, vem cá, dar latinha. Já joga ali, ó. Oi? É lixo? É. Joga ali, ó. Lixo. Tem que esperar. Não pode. É, só na hora. Tem que esperar. Ah, não, não foi. Foi ontem? Eu tava confundindo já, né? É, ontem eu deitei cedo. Antes de ontem. Comecei com o maior gato. Sonhou? Caralho. Tava conversando com a Angelice sobre ela. No sonho? Não. Conversei ontem com aquela amigona da Angelice. Eu tava conversando sobre ela. E aí, tu? Isso aí, com a mulher. Novas. Não, nada demais não, mancho. É interessante. É que tá apertando já, né? Vinte dias. Vinte dias. Tamos. Com aquela que tu me contou? Não. Porra, né? É outra dos sonhos? Não, aquela lá é... Não, tá ligado. Ela lá acho que vai ficar pra outra vida. Tô ligado. Ai, ó. Eu tô aqui pra trabalhar, porra. Ele tá aqui pra ficar de bonitão aí, ó. Olha, olha, olha. Tô fazendo o que agora? Tá caminhando, não tô fazendo nada. Tô fazendo nada. Olha, ó. Tô fazendo o que, ó. Brincando com a mangueira. Tá tarregando, tarregando nada. Olha só, ele... 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 Olha, parou, ó. Diversas poses. Vamos analisar, analisar. Ó. Aí ele vai lá, a caminhada sensual. Aham. Ó. Aí ele vai parar. Apoio sobre uma perna só. Olha, olha, olha pro espelho. Olha, olha pro espelho. Fica olhando. Ó, ele para. Vai lá, caminhada sensual, apoio numa perna só. Olha pro espelho. Claro. Olha pro espelho assim, ó. Tipo assim, ó. Sensualizando. Entendeu? E vai treinando as poses, tá vendo? Ó, é. Ó. Agora é a pose de... Tô viajando, pá. Agora já é mais, ó. Vem aqui, gatinho. É? Sou preocupado com o futuro do mundo. Sabe? Ó. Agora, agora vai dar, ó. A caminhada. A caminhada sensual. Aí, para no apoio só. Não, tu viu o girinho? Não, o girinho, tu viu? O girinho foi... Aqui, ó. Olha, tu viu, ó. Olha o girinho dele, como é que é aqui, ó. Tá tudo treinado isso, rapaz. Tu viu? Aí, ó. Ele dá aquela caminhadinha. Uhum. Olha pra plantinha, chega assim, como que fala assim. Baby, eu vou te regar. Baby. Não é? Vou regar você todinha. Sou eu. Dan. Você me conhece, eu sou o Dan. Vou te regar todinha. Ergueu a permuda agora, tipo... Jamba, cara não trabalha, meu. Cara não trabalha. Não trabalha mesmo. Não tem como. Dá pra vocês... Sensualizando aí. Ajudar ali a soltar de trás do vaso dessa porra? Ou se eu vou ficar na sobra tomando água? Vamos ajudar eles a... Sensualizar a água. Tá bom. Tá, né velho? É, mas o Dan é gente boa pra caralho, bicho. Cheirando isso, né? A gente tava te... A gente tava fazendo uma análise da tua regada aí. Ó. Tá regando. Flander. Eu vou te regar. A giradinha aqui. Deixa eu mostrar a giradinha aqui. Porra, eu não posso ter meu próprio jeito de... Tomar no teu cu, rapaz. Olha só aquela ali. Nem passei a mão no cabelo, eu passei. Para. Para que a gente tá... Olhadinha no espelho, cara. Olhadinha no espelho aqui, ó, Dan. Tu parou assim, né? Não, o cara sensualiza muito, velho. Posso fazer o que se eu tenho estilo, rapaz? Estilo de caseiro de novela. Estilo de caseiro de novela? Ele é muito caseiro de novela, velho. Caseiro de novela. Achei, amor? Cara, tu tinha que pegar um macacão pro Dan, assim, tá ligado? Um macacão chapéu. Ser camiseta, tá ligado? Sim. Vai, Dan. Vai lá, caminhadinha agora. Caminhadinha. Pautinha. Vai lá, Dan. Chega na plantinha, olha no olho dela. Apoio numa perna só. Sensualiza. Tá bom, não precisa. Tem que ficar nas duas, né? Esse não é você, Dan. Vai, Dan. Se solta, vai, Dan. Se solta. Cara, essa parte aqui é a mais gostosa de fazer. Eu vou até contar quantos negocinho desse tem agora. Eu vou lá, Alan. Vai lá.